Depois me digam como é que está a imagem aí para vocês. Está dando para ler aí o que está escrito? Como é que está embaçado? Como é que está isso aí? Para mim não está embaçado, não. Está não? Para mim também não. Está ótimo. Vamos começar então, gente. Cadê a minha caneta preta que estava aqui agora? Vamos lá. Vamos lá. Vou continuar por aqui. Foi onde a gente revisou, não foi? Na última aula que eu revisei as alterações com as medidas de ângulo, né? Vou colocar o folhinho aqui para a gente começar. Vamos lá. Hoje são oito. E pode ler isso que eu estou perdendo. 124, módulo 4. Ah, tá. Prometria, 7, 1. Página 124. Módulo 4. Número 1. Tá? Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Determine as medidas dos ângulos X e Y em cada caso. Então, aqui. Pela figura... Vamos lá. Na letra A, nós temos uma figura aí com cruzamento de dois ângulos, né? Média de duas retas. As retas A e B. Né? Como eu expliquei para vocês, nesses cruzamentos, a gente encontra duas medidas apenas diferentes de ângulos, né? E sabendo uma delas, a gente consegue determinar todas as outras. Foi isso que a gente viu? Então, olha só. Por exemplo, a gente percebe que o ângulo X, em relação ao ângulo de 30 graus, eles são o quê? Pela figura, ó. X com 30 são o quê? Hein? Pessoal, só existem duas possibilidades. Ou eles são iguais, ou eles são suplementares. A soma deles dá 180. No caso do X, em relação ao 30, eles são o quê? Iguais ou suplementares? Suplementares. Suplementares. Porque iguais só vão ser se eles forem opostos, né? Eles não são opostos pelo vértice. Eles estão um do lado do outro. Eles são adjacentes. Então, os adjacentes, o que está um coladinho no outro, nesses cruzamentos, são sempre suplementares. Tá? Então, a gente chega à conclusão de quê? Que X mais 30 tem que dar 180 graus. Certo? Portanto, X vai ser 180 menos 30. X vai valer quanto? Quanto? 150. 150 graus. E o Y é oposto pelo vértice ao 30. Então, o Y é o quê em relação ao 30? É igual ou suplementar? Igual. É igual. Então, o Y é igual a 30 graus. Então, aqui nós determinamos as medidas dos dois. X e Y. Ok? Alguma dúvida? Não. E nós temos o B. Questão B. Vamos lá. No B, nós temos o ângulo de 55, aqui o ângulo X e aqui o ângulo Y. Tá? Então, o X em relação ao 55, eles são o quê? Suplementares. Suplementares. Todo mundo concorda? Sim. Então, beleza. Então, X mais 55 graus tem que dar 180. Logo, a medida X é igual a 180 menos 55. O X vai ser quanto? 125 graus. Né? E o Y em relação ao 55 também são suplementares. Ou então, simplesmente a gente conclui que X é oposto pelo vértice a Y. Portanto, X e Y tem que ter a mesma medida. Né? Se eu já achei o 125 para o X, então o Y também mede 125 graus. E aí nós finalizamos a B. Alguma dúvida na B? Não? Posso prosseguir? Pode. Se tiver dúvida, pergunte, hein, gente. Por favor, hein? Já conversamos a Bessa sobre isso. Na letra C, pessoal, nós temos dois cruzamentos. Estão vendo? Nós temos três retas. As retas E, F e G. Tá? Então, vamos lá. O X a gente vai comparar com o 50. O que o X é em relação ao 50? Hein? Suplementar. Suplementar. Ah, então, X mais 50 tem que dar 180. Então, X é igual a 180 menos 50. Bom dia, Júnior. Bom dia, Renan. Desculpa o atraso. Por nada. X é igual a 130 graus. Certo? Certo? Aí, no cruzamento de graus, a gente repete... Página 124, módulo 4. Tá escrito aqui, ó. Valeu. Tá? Já o Y em relação ao 130 são o quê? Hein, gente? O quê que o Y é em relação ao 30? São iguais. Eles são apostos pelo vértice. Então, eles são iguais. É a mesma medida. São congruentes. Então, ó. Y é igual a 130 graus. Então, aqui já concluímos também X e Y. Né? Ficou alguma dúvida aí? Na letra C? Ou na letra C inteira? Não. Posso pular para o número 2, gente? Sim. Ô, Júnior. Pode. Júnior. Pode falar, Renan. Para mim, está embaçado. A resposta da A, o Y vale 30, X 150? Exatamente. E a B, 125, o X e o Y? Exatamente. Tá, tá certo. Tá bom? Não, ia ser, ia ser. O X vale de 130 e o Y também. Isso, exatamente. Obrigada. Nada. Vamos lá. Na número 2, pergunta quais os pares de ângulos aí dessa figura que têm a mesma medida. É só ver os que estão opostos em relação ao vértice, né, pessoal? Então, A tem a mesma medida de quem? D. D. Aí, vou separar por vírgula. D. Tem a mesma medida de quem? E. C. Tem a mesma medida de quem? F. Tem mais alguma aí? Acabou. Não. Tem a mesma medida de quem? Não. Beleza? Ficou alguma dúvida aí na número 2? Não. Não. Beleza. Na número 3, pessoal, já tinha até explicado essa questão para vocês. calcule o valor de X e a medida dos ângulos em destaque. Então, olha só. Não basta achar o valor do X. Depois, tem que calcular a medida de cada ângulo formado. Tá? Em todos os casos. Reparem que nos três casos, os ângulos são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, a gente pode concluir que a medida de um ângulo é igual à medida do outro ângulo. Então, assim, a gente monta uma equação em cada um dos casos. Tá? Uma dica. Sempre pegar o que tem o X, a quantidade de X maior, e colocar pelo primeiro. Pelo primeiro membro. Assim, o X não vai dar negativo no final. Tá? Então, acho que fica mais simples de fazer. Vamos colocar aqui. Aqui eu tenho 8X. Aqui eu tenho 5X. Vou colocar o 8X na frente. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 10. Eu vou colocar o 10 na frente. Aqui eu tenho 9. Aqui eu tenho 8. Então, vou colocar o 9 na frente. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Na letra A, como é que ficou a nossa equaçãozinha aí? 8X menos 4 igual a 5X mais 20. 5X mais 20. Alguém tem alguma dúvida aí na montagem da equação do problema? Não. Eu não. Então, beleza. Então, agora basta resolver a equação. Passando o que tem X para o primeiro membro, o que não tem X para o segundo membro. Tá? Quem muda de membro, muda de sinal. Certo? Certo. Então, vamos lá. No primeiro membro, eu vou ficar com 8X. Aí, 5X é positivo no segundo membro. Quando vem para o primeiro? Menos 5X. Menos 5X. Menos 5X. Aí, vamos para o segundo membro. Já tinha o mais 20. Aí, menos 4 vai passar para o segundo membro. Vai ficar? Mais 4. Mais 4. Mais 4 graus. Aí, eu vou ficar com 8X menos 5X. 3X. 3X. E 20 mais 4. 24. Logo, a medida de X vai ser igual a 24. Sobre 3. Sobre 3, que dá? 8. 8 graus. Acabei a questão? Não. Não. Você tem que achar as medidas dos ângulos. Então, vem aqui embaixo, ó. 8X menos 4. Que é o primeiro ângulo. X não vale 8 graus? Sim. Sim. Então, vou fazer 8 vezes 8 menos 4. 8 vezes 8. 64. Menos 4 vai dar? 60. 60. 60 graus. Acertei. Se eu fizer o segundo, vai ficar igual. Vai ter que dar o mesmo resultado. Porque os ângulos são iguais, né? Então, ó. 5X mais 20 graus. Vai ficar 5 vezes 8. 40. Mais 20. 40. Mais 20. Que é igual a... 60. 60 graus. Então, os dois ângulos deram 60 graus. Ficou certinho, né? Isso. Agora, eu vou fazer a letra B. Está dando para entender as contas direitinho daí, gente? Visualizando aí? Sim. Beleza. Como é que eu vou montar, então, a equação da minha letra B, pessoal? Me ajudem aí. Vou botar 10X mais 46 igual a 7X mais 61. 61 graus. Perfeito. Alguma dúvida, gente? Na montagem? Nenhuma. Não? Então, vamos lá. Organizando a equação. Que tem X para o primeiro membro. Que não tem para o segundo. Vamos lá. Vou repetir o 10X. 7X está positivo no segundo. Vem para o primeiro. Negativo. Menos 7X. Aí, no segundo membro, eu já tinha mais 61 graus. E mais 46 vai para o segundo membro. Menos 46. Menos 46. Aí, minha equação vai ficar 10X menos 7X. 3X. 3X. 61 menos 46. 15 graus. Certo? Certo. Então, X vai ficar igual a 15 graus dividido por 3. Desculpa. Que vai dar... 5 graus. 5. Agora, vamos calcular a medida dos ângulos. Vamos lá. No primeiro, 10X mais 46. Como é que vai ficar? 10X vezes 5 mais 46. Mais 46. 50 mais 46. 96. 96 graus. Aí, o segundo ângulo tem que dar igual. Se der diferente, tem alguma coisa errada, a gente repare. Vamos lá. Vai ficar 7 vezes 5. Mais 61. 61. 35 graus mais 61. 90. 90. Então, aí a gente conclui. Está certinho o nosso cálculo. correto? Alguma dúvida? Deu 96. Deu 96 os dois. Está certo. Sem dúvidas? Sem dúvidas. Posso virar a página ou não? Por mim, pode, gente. Tem alguém copiando? Para não virar? Pode, gente. Espera mais. Não entendi. Cara, eu pedi para esperar, tia. Sim, claro. Eu passei só a 124. Eu passei mais páginas. Eu só fiz a 124, Regina. Eu também. Não passei outra, não. Beleza. Então, faltou a letra C aí para corrigir. Posso virar já, Carol? Pode, tia. Obrigada. Pode? Tem certeza? Pode. Tem, obrigada. Tá. Nada. Então, vamos aí a letra C. Como é que vai ficar a montagem da equação da letra C, né, Júlio? 9x menos 17, igual a 8x menos 6. Beleza. Aí, organizando, como é que vai ficar? 9x menos 8x. Menos 8x. E do outro lado, eu tinha menos 6. Continua menos. Menos 17, passa para cá. Mais 17. Mais 17. 9x menos 8x. X. Ou simplesmente x, que é melhor. E menos 6 mais 17. 11. 11. Todo mundo concorda 11 graus? Sim. Sinais diferentes. Diminui. Diminui. E bota sinal do maior. Sinal do maior. Isso aí. Então, x é igual a 11. Para calcular as medidas dos ângulos, como é que a gente vai fazer? 9x menos 17. 9x menos 17. 9x menos 17. 7. E vai dar 8x. 2. Certo, gente? Alô? Alô? 7. 7.1 morreu? Que travou aqui para mim. Para mim. Para mim também. Está me ouvindo agora? Sim. Vamos para o segundo ângulo. 8x menos 6. 8x menos 6? Ah, é. Vai ficar 8 vezes 11. Menos 6. 8 vezes 11 dá 88. Menos 6. 82. Dá 88. Beleza? Essa foi a letra C. Eu vou botar aqui agora um para-aula. Alguma dúvida aí, gente? Nessa questão. Alguém teve dúvida? Eu não. Nem eu. Estão botando a aula, página 125. Está travando. Está travando o quê? O áudio, o vídeo, o quê? Os dois. É, mas está dando para enxergar? Está na folha? Para mim está tudo embaçado. Para mim também. Deixa eu ver qual a rede que eu estou usando aqui. Para ver se dá para mudar. Vê se melhorou agora. Melhorou. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer a 125 para a aula. Exatamente, Renata. Tio, para mim não mudou nada. Está tudo embaçado para mim. Para o restante dos colegas está embaçado também? Para mim está. Não embaçado agora. Qualidade da internet. Não tem jeito. Mas já que você não está escrevendo nada, deixa assim mesmo. É, não tem importância não. Tá, todo mundo conseguiu acompanhar a correção direitinho? Agora dá para enxergar, agora dá para enxergar. É, melhorou, melhorou. É, na internet está oscilando muito. Então vamos lá, vamos fazer a 125, tá? Tá bom. Tchau. 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 E aí Júnior Oi, chamou a Ana? Sim Na 4 É pra determinar O grau das letras? Mas deixa eu ler Determine a medida dos ângulos indicados Todas as letras Tá bom Molinho, molinho, molinho Molinho Só de querer saber se é isso Não, é isso mesmo Só tem muita letra, né? Mas é fácil Não, é isso mesmo Não, é isso mesmo Não, é isso mesmo Alguém te chamou, pessoal? Tá tudo bem? Oi, Júlio, beleza? Fala aí, beleza, Júlio? Caraca, cheguei agora, nossa mãe atrasada. Não, tranquilo, a gente corrigiu a página 124, estava faltando, e o passeio é 125 agora. Pede para alguém te mandar um WhatsApp e depois a correção aí. Tá bom, eu vou pegar meu livro aqui, já volto, tio. Tá joia. Vou ver. Vou botar aqui. Chamou, João? Chamei não. Ah, tá, o microfone estava ligado, né? Tá. Estranho, professor. 625 já fiz. Oi? O que que houve? 625 já fiz. Mas eu só tinha passado a 124. Ah, lembrei de uma coisa, tio. Lembrei que esse é do quarto do mestre, não o terceiro. É, módulo 4, isso aí, módulo 4. Ah, tá certo, tá, meu Deus. Que beijo. Valeu. Vamos ver. Obrigada. 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 Eu acabei, João. Já acabou? Todo mundo já acabou? Não, não. Alguém depois me manda a correção disso? Eu não estou com o nível do quarto do mestre aqui. Não está com o quarto do mestre, não? Não. Está em casa, não, João? Não, eu tinha que voltar para cá. Ah, entendi. A gente já está no quarto do mestre. Alguns professores podem estar terminando o terceiro, mas a gente já está no quarto. É que tem, é que tipo, eu pensei que ainda ia dar um pouquinho do terceiro do mestre. Ela trouxe o meu terceiro do mestre. Eu esqueci. A gente pegava o do quarto. Desculpa, não é bad. Não, tranquilo. Depois você corrija aí. Pô, depois ele me manda a correção do meu WhatsApp. É a hora que você tentasse fazer, não é mais? Dá mais um tempinho aí para o pessoal terminar. O quê? Os cinco minutos, está bom, gente? Está bom? Cinco minutos? Está bom, sim. Eu terminei. Eu vou dar mais cinco minutinhos. A gente ainda tem gente fazendo, Ana. Eu vou dar mais cinco minutos. Eu vou dar mais cinco minutos. E aí 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 Vamos lá pessoal, vamos corrigir? Podemos já? Podemos, gente? Então vamos lá. Número 4 para determinar as medidas dos ângulos indicados, né? Pelas letras aí, pelas letras aí, pelas letras aí. Então vamos lá. No número 1, nós temos os ângulos A, T, C, T, E, F, G e H? 60 graus. 60 Alguma dúvida no 60? Não, né? Não Medida de B 120 graus 120 graus 120 C 60 graus 60 D Quanto mede D de Dada? Junerson, eu não fiz Gente, olha só O ângulo do lado é aquele quadradinho Não, na verdade eu não sei se Com a bolinha Esse ângulo aqui mede quantos graus? 90 graus 90 90 Então o do lado que tá aqui mede 4 Que é o D Qual, Juno? O D? É, esse aqui é o D 90 graus 90 E o E? Tá aqui 90 graus E o E? Tá aqui 90 graus Alguma dúvida? Não Não O G? Mede quanto? 150 E o H? 30 Beleza Aí foi o 1 Ficou alguma dúvida no número 1? Vou pro 2, hein? No 2 a gente tem I J K A L M N N O P E Q Certo? Certo Quanto mede o ângulo I? 80 80 graus 80 graus J 100 graus 100 graus K 100 graus 100 graus Júnior Oi Oi Eu não entendi por que J é 100 graus Porque J é suplemento do 80 J tá colado no 80 Então é suplemento Suplemento se 1 é 80 Quanto falta pra 180? Entendeu? Entendi Aí o oposto dele que é K Tem que medir a mesma coisa Os que estão um do lado do outro A soma tem que dar 180 sempre Se um é 80 Que tá imediatamente do lado Tem que ser 100 Pra poder a soma dar 180 Tá? E o L A mesma coisa do J Tem um de 50 Do lado dele Quanto falta pra 180? 130 130 130 130 O M 50 graus 50 também E o N 130 130 130 Que é oposto ao L E é colado no 50 também Então também dá 130 O O é colado no 130 Então é 50 P é oposto ao 130 130 130 130 E o Q também é colado no 130 50 50 50 50 Dúvidas aí Dúvidas aí, gente? Em algum? Não 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 Então aqui nós temos R S E U E E E E W E W E Z Vamos lá Quanto mede o R? É colado no 105 75 75 75 75 O S é oposto ao 105 105 105 105 105 O T é colado também no 105 75 75 75 U É colado no 45 45 35 135 135 Né? Certo? Certo, Ana? Sim Beleza O V É oposto ao 45 Então é 45 Também O X é colado no 45 Então também é 135 135 O W É colado no 60 120 Né? O Y É oposto ao W E também é colado no 60 120 Também 120 E o Z É oposto ao 60 60 graus Dúvidas? Não 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 Número 5 Os varais de parede retráteis São muito usados em ambientes reduzidos Propiciando o melhor aproveitamento do espaço disponível Observe o modelo desses varais representados no esquema Considerando os pernos que compõem esse varal como retas Responda as questões Quais são os pares de ângulos opostos pelo vértice que aparecem no esquema? A e C D e B A e C Especi a letra A A e C B e B Isso B de bola Os ângulos A e C possuem medidas iguais? Sim E B e D Também Então sim, aí pede para justificar Pois os pares de ângulos A e C B e D São opostos Pelo vértice Gente, esse oposto pelo vértice é comum Que a gente abrevia Em algumas questões aparece isso aqui Opv Tá? Opv, abreviação de opostos pelo vértice Tá? Então em alguma questão que não apareceu o desenho E afirmar os ângulos 4x mais 3 E 2x mais 5 São opv Ou seja, sabe que eles são opostos pelo vértice E que as medidas deles são Iguais Eles vão botar uma equação Igualando as duas medidas E resolvendo aí para calcular o valor do x Tá bom? Então opv É um símbolo comum aí Que aparece Em algumas questões aí na geometria Vamos lá Quando o varal é compactado junto à parede A medida do ângulo A aumenta ou diminui? Aumenta Cara, preste atenção Se eu fechar O que vai acontecer com o ângulo lá? O ângulo tá assim Vai diminuir, vai diminuir Olha só Quanto mais eu abro Mais ele faz isso aqui Se eu fechar Ele vai fazer isso aqui Não é isso? Abrindo ele vai ficando assim É Então ele vai fazer assim O A é esse aqui de cima Né? Então se eu fechar o varal Ele vai fazer assim Ele vai diminuir A amplitude dele aí Então o A Diminui E o B Aumenta ou diminui? Aumenta Aumenta O Chú O Chú Ele tá Aumentando A amplitude dele Então o B Aumenta Aumenta Ficou alguma dúvida nessas questões? Pessoal da página 125 Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem? Não? Acho que não tem dúvida não Júlio Tranquilo então Na página 126 e 127 Paulo fala um pouco sobre A escoliose Né? Que é um problema comum aí De coluna Entre os brasileiros Né? A coluna fica Meio tortinha aí Dá pra aparecer Nas figuras aí A linha média Como ela enverra Pro lado Pro outro Tá? Isso é É É diagnosticado Como escoliose Tá? Aí tem algumas Né? Informações aí Sobre a escoliose E eu vou passar Pra página 128 Olha só Na página 128 Fala um pouco Sobre o cruzamento De duas retas Tá? Só que a gente tem Duas retas paralelas Que são cortadas Pela mesma transversal Então existem Algumas Coincidências aí Que a gente tem que Reparar nesse esquema Olha só Eu tenho duas retas Paralelas Podem ser mais Também Tá, pessoal? Vamos lá Essas retas A e B São paralelas E elas estão sendo Cortadas Por uma transversal Aqui que eu vou Chamar de P Tá? Então A e B São paralelas E P é transversal Nesses cruzamentos A gente forma Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ângulos Ângulo A Ângulo B Ângulo C Ângulo D Ângulo E Ângulo F Ângulo G E ângulo H Correto? Pessoal Se a gente afirma que as retas A e B São paralelas E a transversal É uma reta Então o mesmo cruzamento Que ela faz É similar Ao cruzamento Que ela faz Com a reta A É similar Ao cruzamento Que ela faz Com a reta B Portanto Os ângulos formados Na mesma posição Terão sempre A mesma medida Por exemplo O A É o ângulo superior esquerdo Vai ter a mesma medida Do ângulo superior esquerdo Do segundo cruzamento Que é o ângulo E Então A e E São iguais A e E B com F C com G E D com H Entenderam o que eu estou falando? Sim Esses são chamados Ângulos Correspondentes Tá? Se eles estão na mesma posição Em relação às paralelas E à transversal Então eles são chamados De ângulo correspondente E os correspondentes A gente acabou de ver Que possuem A mesma Medida Certo? Certo Aqui eu colocou o contrário Um pouco diferente Só mudou a ordem Das letras que colocou Usou até as mesmas letras Mas colocou Numa ordem diferente A gente não colocou No sentido anti-horário Eu contei no sentido horário Tá? Mas não faz diferença nenhuma Então a gente já viu Que A é Correspondente A E B é correspondente A F C a G E D a H Tá? Então os correspondentes Eles são Congruentes O que é congruente? Possuem a mesma Medida Tá? Os pares de congruentes São A e E B e F C e G B e H Todo mundo entendeu Correspondentes? Sim 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 Não entendi Vamos lá Vamos lá Olha só As retas são paralelas E tem uma só Transversal Cortando as duas Então os ângulos Formados na mesma Posição em relação Aos dois cruzamentos Eles são Congruentes Eles têm a mesma medida Por exemplo O A É o superior Esquerdo aqui Enquanto o E É o superior Esquerdo aqui Se a reta As retas são paralelas E a transversal Que cruza É a mesma Então os ângulos A e E São chamados De ângulos Correspondentes Porque um Corresponde ao outro No outro cruzamento Certo? E os correspondentes São congruentes Eles possuem a mesma Medida Isso é uma característica Dos ângulos Correspondentes Entendeu agora? Entendi sim Beleza Aí agora A gente vai falar Dos colaterais Colaterais Pessoal São ângulos Que estão Do mesmo lado Em relação A transversal Se os dois Estão na parte interna Os dois Estão internos Se os dois Estão na parte externa Os dois Estão externos Por exemplo Olha só Quando a gente Fala de colaterais Internos A gente está se referindo Estão do mesmo lado Mas internamente Em relação Às paralelas Ó Tem duas paralelas Aqui A gente está contando Os ângulos Que estão dentro Delas Tá? Dentro delas Entre elas Estão aqui Os colaterais Os colaterais Os que estão Do mesmo lado São D Com E E C Com F Certo? Colaterais Internos Entenderam? Colaterais Significam Do mesmo lado Esquerda Com esquerda Direita Com direita Internos É porque eles Estão Entre as duas Paralelas E externo É quando eles Estão Fora Das paralelas Por exemplo Colateral externo A é colateral externo Ao H Enquanto B É colateral externo Ao G Entenderam E E C E F Os V externos São A Com H E B Com G Até aí todo mundo Entendeu Que são colaterais Internos E externos Sim Beleza Agora presta atenção A em relação Ao H Presta atenção Aqui A em relação Ao H Tá? O H A gente não viu Que tem a mesma Medida do D Quando a gente Trabalhou os Correspondentes D e H Não são correspondentes Então o H Tem a mesma Medida do D Se eu colocar O H Aqui A e H São o que? Um em relação Ao outro Eles não vão ficar Coladinhos Um no outro Sim Então se eles são Coladinhos Eles são o que? Os coladinhos No cruzamento São o que Gente? Como é o nome Que se dá? Correspondentes? Não 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 Vamos lá Lembra Que a gente Estou estudando Gente Cruzamento Cruzamento Dois ângulos Coladinhos São o que Um em relação Ao outro Su Su Suplementares Suplementares Então se o D Vale a mesma coisa Que o H Então A Vai ser suplementar Ao H Porque é a mesma coisa Que eles tivessem Coladinhos Tá? Então a soma Das medidas Dos dois Tem que dar o que? Suplementar Agora a soma Tem que dar o que? 180 Gente Só a Ana Que sabe disso? Que os suplementares A soma Tem que dar 180? É pessoal Pedro Lucas Eu tinha esquecido Lembraram agora? Então os colaterais Tanto os internos Quanto os externos São Suplementares Ok? Ok Entendi Tá? Suplementares A soma Entre eles Dá 180 Gama Agora nós vamos Estudar a última Posição Que são os alternos Também temos Os internos E os externos Agora vamos ver O que são Ângulos alternos Quando eu falo em Alterno Vem de Alternar Alternar Significa mudar Né? Então se um É uma coisa Outro É o contrário Ok? Então alternos Quando eu falo Em alternos Internos Eu estou me referindo Entre as duas Paralelas Então eu esqueço O de cima E o de baixo E os dois De cima Esqueço os dois De baixo Só vou considerar Esses que estão No meio Os quatro Então quais seriam Os alternos Em relação aos cruzamentos Os alternos Ó O de Está em baixo Esquerda O de baixo O de baixo Está em cima Direita Tá pessoal? Então ó De é alterno Interno A F Enquanto o de baixo C é alterno Interno A E Entenderam a definição De alternos? Entendi Sim Então ó O de com o F E o c com o E Então vou botar C é alterno Com o E D é alterno Com o F Isso os internos E os externos Os que estão por fora Vamos lá A é alterno A quem? O G G Perfeito Renan Excelente Então ó A Está alterno Ao G E o B Está alterno Ao H H Ah pessoal Então alternos Internos Externos Agora vamos Reparar Aquela questão Das correspondências Olha só Vamos ver Eu estou dizendo Que A e G São alternos Então vamos lá Vamos ver as correspondências A gente falou Que A e G São alternos Externos Então a correspondência Do G No cruzamento De cima Não seria o C? G não é correspondente A C? Sim Sim Então eles são iguais Então se eu colocar o G aqui O G em relação ao A Fica oposto pelo vértice Não fica? Fica E os opostos pelo vértice São o que? Tem a mesma medida Tem a mesma medida São congruentes São iguais Então a gente conclui Que os alternos São Opa Errei Congruentes Ou seja Tem a mesma Medida Então basta a gente saber Identificar Se eu souber Um ângulo aqui Eu descubro todos os outros Porque eu sei Os que são opostos Eu sei os correspondentes Eu sei os colaterais E eu sei os alternos Então eu consigo descobrir A medida dos outros sete No cruzamento Tá? Pessoal Aí eu vou fazer o seguinte Vou deixar vocês tentarem fazer Tá? A página 132 Aí pra casa Pra próxima aula Tá? Pra gente encerrar aqui Que já Decidi meu tempo Tem aula de Aline Não tem? Tem Tá? Então anota aí por favor Pra casa A página 132 Eu saí aqui E não atrapalhar A aula de Aline Aline já tá na área? Não sei se já entrou Bom dia, Júlio Bom dia, Aline Me senti pra ter tomado Seu tempo Me empolguei aqui, tá? Nada Fica com Deus, Aline Beijo, criança Tchau, Júlio Tchau, tio Tchau, tchau Tchau, Júlio Tchau, tio Bom dia, Aline Olá Deixa eu só parar a gravação dele Bom dia, Aline Deixa eu ver se eu consigo parar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau